Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Ministério da Educação reduziu em pelo menos 30% os repasses de recursos para as universidades federais. A princípio, o ministro Abraham Weintraub anunciou os cortes para as universidades de Brasília, da Bahia, a UFBA, e a Federal Fluminense, a UF. No dia seguinte, o ministro informou que a suspensão dos repasses atingiria todas as universidades federais do Brasil. Reitores de parte das entidades dizem que não haverá dinheiro para que elas funcionem no segundo semestre e que as verbas para manutenção serão as primeiras a acabar. O deputado Zé Neto, do PT da Bahia, e que se formou em direito pela UFBA, é contra a suspensão dos recursos. Na opinião dele, a medida serve para impedir um debate amplo e universal sobre política que acontece dentro dessas instituições. É com ele que eu converso agora. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Olá, deputado, como vai? Bem-vindo. O prazer é meu. Quero saudar aqui todo o Brasil, especialmente a Bahia e minha filha de Santana, cidade em que eu nasci e moro. E eu estou aqui à disposição de vocês. Deputado, o senhor pode detalhar um pouco mais a sua opinião sobre esse corte ou essa suspensão dos repasses de recursos para as universidades federais? Olha, são cortes absolutamente, diria, irresponsáveis, porque não atinge apenas as universidades no conteúdo científico, no conteúdo de serviços, intelectual. Deputado, atinge, diria, o Estado de Direito, porque é um corte muito brusco, 30% foi o corte que aconteceu diretamente no conjunto das universidades no Rio de Janeiro, da Bahia e aqui de Brasília. Mas, no geral, os cortes, eles são absurdos, porque eles atingem todas as universidades brasileiras. Depende da universidade, né? Depende das universidades, depende das universidades. Inclusive, eu estou aqui com uma tabela, no total, são 7 bilhões de cortes nas receitas da educação no seu conjunto. Das universidades, aqui eles têm cortes que vão, 39% vai para a educação básica, que é um absurdo. Gente, a educação básica, eu tenho 55 anos. Me lembro que, para chegar na escola, só podia ir para a escola pública com 7 anos de idade. Gente, imagina, gente. Depois do Lula, com o Fundeb, que não foi criado por Lula, mas foi o Lula que disciplinou. E aí foi que tivemos a obrigatoriedade da atenção básica chegar ali, a criança com 3 anos de idade, com a obrigatoriedade de creches e do ensino pré-escolar. Mas você imaginar que o corte é de 39,68%. Nas universidades federais, no seu conjunto, o corte é de 25,38%. 24,54%. E nos hospitais universitários, 12%. Aí vem FIES, que tem 20% de corte. Vem CAPS, que vem 13,4%. No total... Que é pesquisa. Pesquisa, gente. Pesquisa. No total, dos 59 bilhões, o corte é de 7,967,46, o equivalente a aproximadamente 13,4% no total. Mas nas universidades, esse corte já vinha acontecendo na prática, porque as universidades, elas crescem. Elas têm hoje um custo maior. A gente avaliar o que as universidades estão precisando. Na Bahia, por exemplo, nós avançamos muito com as universidades. Nós saímos de 460 bilhões em 2007 para 1,3 bilhões. Agora vamos chegar a quase 1,4 bilhões em 2018. Em 2017, chegamos a 1,3 bilhões. E ampliamos, mas nem se compara com o que a gente deu para o orçamento e o que a gente deu para as universidades. E ainda assim, há o que se fazer, porque as universidades, elas precisam de mais tecnologia, elas precisam de mais pesquisa, elas precisam... Os professores evoluem. Me lembro que quando nós chegamos na universidade, nas universidades baianas, a gente não tinha... Como é o caso também das universidades federais? Nós não tínhamos e não tínhamos mesmo a atenção adequada dos governos passados. Não tínhamos doutores, não tínhamos mestres. Tinham 15 cursos que poderiam ser extintos por falta de doutores e mestres. E os recursos eram parcos. Nós, percentualmente, era 3,4%, que foi o executado em 2007. Hoje, nós estamos já com 5% do orçamento do Estado para as universidades. Aqui, está acontecendo o inverso. Do Estado, né? Do Estado. Lá, na Bahia. Então, lá a gente evoluiu. E olha que lá não é fácil, porque nós temos um Estado que ainda é o 21º em orçamento per capita. E, mesmo assim, a gente tem feito um esforço grande para a educação. E, no governo federal, o que nós estamos assistindo agora é o inverso. O inverso, inclusive, do que vem acontecendo. No governo Lula, no governo Dilma, nós avançamos muito com o apoio que nós tínhamos sempre como determinante e prioritário para a educação. Inclusive, o pré-sal, todo mundo sabe, quem acompanha, o pré-sal era o quê? Era você investir 75% na educação e 25% na saúde. Então, nós olhávamos para a educação com o olhar de que não haverá saída para o Brasil se não tivermos na educação um aporte decisivo e ampliado. E por isso que a gente buscou, com o pré-sal, esse aporte. E, hoje, nós estamos assistindo o contrário. Isso é muito preocupante e afeta também, não só, todo esse conjunto de valores intelectuais, culturais, científicos, históricos e também afeta as economias. Para você ter noção do que eu estou dizendo, Mariana, na minha região tem uma universidade chamada Universidade Federal do Recôncavo. Ela vai ter um corte de quase 17 milhões. Essa foi criada na época do Lula. Ela tem 75% dos seus estudantes com renda familiar de até um salário e meio. É a universidade das pessoas mais pobres. E lembre que as universidades federais hoje têm o quê? Têm as cotas, que isso viabilizou o acesso das pessoas mais carentes às universidades, aos cursos superiores. O senhor acha que isso poderia ser uma resposta a quem diz, a quem pergunta, Ah, mas as universidades federais, quem entra não são só os ricos? Antigamente se falava isso, eu já tenho visto isso hoje em dia também. Deixa eu te dizer, minha mãe criou cinco filhos. Meu pai foi de casa, eu tinha nove anos, eu sou o terceiro. Cinco filhos minha mãe criou com o salário de professora primária. Lá no Fizinho, que eu já estava quase formada, ela conseguiu estabelecer o ganho para professora de nível superior que ela fez faculdade. Ela deu educação para nós, para nós todos. Os cinco são formados com nível superior. Foi a nossa valência, como a gente fala no interior da Bahia. Foi a nossa sorte, foi a nossa vida, foi a nossa... Estudo também. Estudo. Agora, vem cá. Eu estudei na Universidade Federal, meu irmão também. E nós enfrentamos naquela época. Hoje ainda tem as cotas. Eu acho que essa desculpa que eles estão dando é para tentar desvirtuar os investimentos que são importantíssimos nas universidades federais. Deputado, eu queria perguntar para o senhor o seguinte. O ministro Weintraub argumentou que as universidades federais não tiveram bom desempenho acadêmico. E citou essas três. A UFBA, a UNB e a UF. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Ao contrário. É porque ele talvez não tenha buscado os dados. Os dados são outros, tanto do ponto de vista científico, como do ponto de vista cultural, como do ponto de vista intelectual. Todas essas universidades são importantíssimas para a produção, tanto cultural, como científica, como intelectual, do nosso país. E os dados são claros. Eu até não completei o raciocínio anterior. Quando a gente fala assim, tirar 17 milhões da Universidade Federal do Recompo, por exemplo, a UFBA é mais. A UFBA ultrapassa os 55 milhões. Esses recursos vão sair das economias de que municípios? De municípios pequenos, como, por exemplo, no caso da UFBA ou de Salvador e algumas cidades do interior da Bahia que também tem campos, que tem extensão da UFBA. Mas no caso da UFRB, por exemplo, a gente vai enfrentar uma dificuldade grande nesses municípios. Porque esses recursos vão diretamente para essas economias. Porque além de todo o problema que nós temos com relação a essas situações todas que devem ser defendidas prioritariamente, ainda tem o fato econômico, porque eles estão tirando desses municípios recursos importantíssimos, que geram emprego, que geram renda, que geram economia. Imagina, Cruz das Almas, vou dar aqui o exemplo de duas cidades. Cruz das Almas, Cachoeira e outras cidades ali da região do Recôncavo. Feira de Santana, que é a cidade que eu moro, tem 17 milhões. Então é muito dinheiro. Feira de Santana é a segunda maior cidade da Bahia, né? Exatamente. Porque esse recurso vai para a mão do funcionário, para a mão do professor, para a mão do prestador de serviço, para a infraestrutura, para a manutenção dos serviços da universidade. E tudo isso fica na economia local. Então, eu não estou entendendo. Se você analisar bem, todas as medidas que têm acontecido ultimamente, nos últimos três meses, são de dilacerar a economia do país. É assim na construção civil, com o corte do Minha Casa Minha Vida, é absurdo. É assim que nós estamos vendo na política externa que está gerando problemas para a nossa importação. Agora mesmo nós tivemos aí uma empresa grande do mercado de agricultura demitindo duas mil pessoas por conta da política internacional que viabilizou a sua exportação. Tem sido assim com esses cortes absurdos para as universidades. E a gente vai assistindo a um problema que vai agravar ainda mais com a dificuldade fiscal dos municípios e estados que estão recebendo esses impactos. Então, tem tudo que você olhar é um perde-perde. Não consigo assim entender onde é que eles encontraram o gancho. Esforço devia ser feito para manter as verbas que já estão defasadas. Mas manter já era um esforço grande que a gente tinha que dizer, ó, o esforço é para manter. E a gente chamar as universidades que, aliás, têm feito um esforço grande, todas elas. Eu digo porque a Bahia, eu conheço de perto, a Universidade Federal do Recôncavo, a Universidade Federal da Bahia, os institutos federais, eu conheço de perto, porque estou lá no dia a dia. Eles todos têm feito esforços grandes para enxugamento das suas máquinas administrativas, para enxugamento dos seus procedimentos de prestação de serviço. E a UFBA participou da descoberta do vírus Ica, né? E das nanopartículas em fungos. Exatamente. Aqui tem um. Você tem aí alguns elementos? É, são pesquisas que trazem soluções alternativas para diabetes, alguns tratamentos para câncer, que começaram, pessoas das universidades começaram a colocar nas redes sociais, né? Então, a UFBA, isso que eu disse, aí tem um time de alunos da UNB, que chegou a final de um campeonato mundial de programação de computadores, o senhor ouviu falar? Tem isso. E a UFMG, que já bateu o recorde em pedidos de patentes no Brasil. Mas eu pergunto, quer dizer, pesquisa. 92% de pesquisas que são feitas no Brasil passam pelas universidades federais. O senhor tem se dado 92%? 92% passam direto ou indiretamente pelos bancos das universidades federais ou diretamente pelos laboratórios das universidades federais. O senhor acha que o fato das greves nas universidades, porque na minha época eu fiz o UNB, havia muitas greves mesmo e as greves vieram aumentando de lá para cá. O senhor acha que isso pode ser usado como argumento pelas pessoas que defendem essa redução dos recursos para a universidade? Olha, tem uma coisa que eu, lá no meu grupo de condomínio, de vez em quando eu assisto lá umas postagens absurdas. Essa semana botaram a postagem de uma festa de faculdade. Aí lá os meninos, um de cueca, outro brincando, olha, um negócio assim. Na festa de faculdade você foi, eu fui. Gente, a universidade é um universo. Era a gente que bancava, eu melhor. A gente que bancava, a gente que fazia nossas festas, coisas que tinha... Lá você tem de tudo, você tem de evangélico, de católico, de punk, de anarquista, de diretista, de esquerdista. Você tem o universo, a universidade é o universo. Isso é bom que a gente lembre. E esse ataque é até desleal, é cruel. Porque você tem que pensar que no universo cabe tudo. Agora, é bom que a gente lembre que há uma forçação de barra num processo de discussão moral. É chamada, o Haddad chama isso de chuva moral, não é? Eles ficam tratando essas coisas, chuva cultural. Eles ficam tratando essas coisas num plano muito de valores culturais e de situações pontuais para tentar emblematizar medidas que são absurdas. Por exemplo, eu estou falando aqui das universidades federais. Você já notou que aqui também FIES tem um corte imenso de 20,9%? O que é que quer dizer com isso? Quer dizer que esses estudantes que não estavam podendo chegar nas universidades federais e que graças à política que, inclusive, foi ampliada e uma parte implementada de inclusão nas universidades federais e no ensino por parte do Lula e da Dilma, que aí tem um lado ideológico do que está se fazendo aqui agora, que é um desmonte do Estado e um desmonte das políticas que foram construídas anteriormente. Lembrem que essas faculdades, que já passam dificuldades por conta do problema que nós estamos vivendo hoje com desemprego, do achatamento salarial das famílias e dos seus orçamentos, e agora ainda vão enfrentar esse corte do FIES. Quer dizer, não é só um ataque frontal às universidades federais, não. É um ataque frontal à educação brasileira. Eu acho e eu tenho muito medo de que a gente não consiga resistir a tanta coisa de vez. Olha, tem tudo de vez, está aparecendo assim, aparece na construção civil, aparece na agroindústria, aparece no Minha Casa Minha Vida, aparece no Bolsa Família, aparece não sei aonde. Então, tudo isso é muito complicado, porque está criando uma situação onde toda a economia que é feita é para vir para Brasília. Aí eu te pergunto, e como é que isso vai voltar para a população? Em forma de quê? Porque aqui você sabe que tem um débito grande com os Estados, principalmente os Estados mais ricos, São Paulo, está aí com um rombo imenso, Santa Catarina. Aí já é uma questão para a reforma tributária, que é uma outra reforma. É isso, já tem, mas esse recurso todo está vindo para cá, não é isso? Está vindo para Brasília. Como é que ele vai voltar novamente? E como é que vai ficar esse momento de, diria você, de um rombo nas contas e de uma inviabilização, não só das universidades federais, mas também vai afetar frontalmente as universidades, as faculdades particulares, que estão aí também sofrendo com esse corte do FIES, que já vinham sofrendo por dificuldades de mercado, que mesmo com o FIES, muita gente não estava conseguindo pagar. Deputada, é um tema longuíssimo, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço a sua participação, o senhor volta numa outra oportunidade para a gente continuar. Eu queria te lembrar uma coisa bem rápida. Gente, tem que combater os fake news. Tem muito fake news, parece que não saíram do palanque e continuam fazendo fake news. Isso é um absurdo, não dá para ser assim. E a gente está vendo que estão tentando criar um clima de balbúrdia mesmo, quando não há. Nós temos que defender as nossas universidades, temos que defender a nossa soberania, temos que defender a nossa ciência, a nossa intelectualidade, a nossa cultura e a história desse país. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço. Eu conversei com o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, sobre a suspensão dos repasses de parte dos recursos destinados às universidades federais brasileiras. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Para rever esta e outras edições, é só acessar camara.leg.br barra palavra aberta. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho